Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área da informática e criador do site Júlio Batiste.com.br Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria Todo dia tem novidade, não deixe então de acessar o júlio-batiste.com.br Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos mais de, neste momento que eu estou gravando esse vídeo mais de 700 videoaulas, mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, Programação, VBA, Programação, PHP sobre o SAP, já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos, então sempre acessem, não esqueçam de se inscrever no canal que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado E para você que se interessa em Windows Server e Active Director, deixo a dica desse livro aqui que é um curso completasso do Windows Server e Active Director, serve para quem é completamente iniciante ele vai do completamente iniciante ao avançado, se aplica o Windows Server 2012, 2016 e 2019 Se tiver mais interesse, está aqui o link, tem todas as informações lá, valeu? Vamos a nossa vídeo aula de Windows Server e Active Director, um excelente estudo a todos Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do Módulo 16, falando sobre DNS Meu nome é Eduardo Popovici e acompanharei cada um de vocês no decorrer deste treinamento E exatamente o que vem a ser o DNS DNS é um termo já antigo e significa Domain Name System ou Serviço de Resolução de Nome Toda e qualquer comunicação entre equipamentos de uma rede pode e deve ser feita através do DNS Por que que pode e deve ser feita? Na verdade, equipamentos podem se comunicar em uma rede ou por um nome que remeta a um determinado endereço IP ou através de endereços IP diretamente Como vimos no vídeo anterior, usei o exemplo do IS, Internet Information Service Se você prende um site a um IP e é necessária troca desse IP, você tem um custo de manutenção muito alta Sem contar que seus usuários demorariam muito para gravar os endereços que acessam Por exemplo, em vez de digitar www.google.com.br, deveriam decorar seus endereços IPs O DNS facilita a vida dos administradores de redes e também dos usuários Posso dizer que os nomes de DNS convergem, ou seja, direcionam para nomes específicos que levam a endereços IP Por exemplo, imagine que você tenha o endereço da sua máquina, host1.juliobatiste.com.br Esse host1 é o nome do equipamento, ele leva até o endereço IP, que seria por exemplo, 192.168.1.1 O DNS foi criado e desenvolvido para facilitar o acesso dos usuários e seres humanos Além desse, o protocolo DNS se tornou padrão a partir do Windows 2000 Antes dele, era utilizado um protocolo chamado WINS Antes do Windows 2000, no caso com o Windows NT, era utilizado o protocolo de resolução de nomes Chamado de WINS Estações de trabalho com Windows 95, 98 e ME são totalmente dependentes do WINS Na atualidade, a partir do Windows Vista, foi assimilado um novo protocolo Que trata, juntamente com o DNS, a atribuição de endereços IP É chamado de LLMNR Quando estações de trabalho não localizam servidores DNS em sua rede O protocolo LLMNR é acionado E cada máquina recebe um endereçamento de rede conhecido como a pipa É aquele range de endereços do modo 169, iniciando por 169 Isso significa que em uma rede workgroup O fato de você adicionar várias máquinas a um switch Faz com que cada uma delas entre em contato E se organize sem a necessidade de um servidor Este modo de trabalho teve início a partir do Windows Vista E será tratado futuramente nas versões de Windows 10, Windows 8 e 8.1 Ele apareceu a primeira vez na prova do Windows 7, 7680, se não me engano É um protocolo extremamente versátil E que é desativado futuramente por questões de segurança Qual é a importância do DNS para uma rede de computadores? Meu ambiente funciona sem o DNS? Quais são os problemas mais comuns quando falamos em DNS? Vamos lá Toda rede de computadores, não importa qual seja, ela utiliza uma resolução de nomes Ela precisa interpretar um nome e levá-lo a um endereço IP Tecnicamente, uma rede pode funcionar muito bem sem o DNS Uma rede workgroup Uma rede com domínio é plenamente dependente do DNS O AD não funciona sem o DNS Ele é um pré-requisito Isso significa que durante a instalação do AD A primeira coisa que o servidor faz é se tornar um servidor de DNS Você precisa de pelo menos um servidor de DNS em sua rede Esse servidor de DNS tratará qualquer resolução de nome interna E as que ele não conseguir efetuar apontará para um DNS externo Quais são os problemas mais comuns quando falamos de DNS? O DNS trata de uma resolução de nome Ele pega um nome e direciona para um IP O que pode acontecer, em especial, seriam nomes apontando para IPs incorretos Áreas específicas do DNS mal configuradas Essas áreas nós chamamos de zonas Apontamentos incorretos ou mal formulados Enfim, existe uma série de itens que podem remeter a um erro de DNS Administradores de rede que estão assistindo este vídeo Prestem atenção Hoje, o que falta no mercado são bons especialistas Que saibam interpretar erros relacionados ao DNS E efetuar a sua correção Na verdade, todo o ambiente Microsoft Se resume no bom e no mau funcionamento O bom funcionamento depende exclusivamente De um AD bem configurado e um DNS funcional Eu, particularmente Eduardo, considero o capítulo 16 Como um dos mais importantes Dentro da sua carreira de administrador de redes Ele trata não só questões relacionadas ao DNS Mas a arquitetura de endereços IP Nós veremos no capítulo 16 Muito mais do que uma simples configuração No vídeo anterior, eu mostrei a vocês uma configuração rápida Relacionada ao IS Internet Information Service Mostrei a vocês a importância De configurar os nomes de forma correta E olha que eu nem entrei muito em detalhes do DNS Neste vídeo, mostrarei de forma sucinta e rápida Todas as etapas de configuração do DNS E eu recomendo, inclusive Que vocês que veem este vídeo Revisem o material relacionado ao DNS Vamos fazer uma visita ao servidor Que possui a estrutura de DNS E entender de forma rápida Seu funcionamento básico É importante lembrar Que nós trataremos neste vídeo Questões relacionadas ao DNS externo Que está na internet Na UAN Que está fora da nossa rede E questões específicas para o nosso DNS O que nós temos O que nós temos Responsabilidade Se torna nossa autoridade Então são nossos servidores autoritativos São nossos servidores estruturais São servidores que estão dentro da nossa rede Todo e qualquer nome que não pode ser resolvido Pois não está sob nossa demanda Sobre nossa responsabilidade É encaminhado para fora Então por exemplo Imagine que você abriu Uma empresa chamada Minhaempresa.com.br A minhaempresa.com.br Tem a estrutura DNS interna Toda a resolução é feita Dentro da empresa Quando um usuário Precisa localizar o google.com.br Esse servidor de DNS Responsável pelas aquisições Não é o dono desse domínio E deve direcioná-lo para fora Esse direcionamento Será mostrado mais adiante Vamos agora Ver no servidor de forma Prática Como abrir o DNS E entender Toda a sua estrutura Em meu servidor número 1 Faremos o acesso ao DNS Através do server manager Ou gerenciador do servidor Vamos expandir Tanto a minha área De funções Quanto recursos É importante entender Que o DNS É uma função E não um recurso Notem que na parte central Também tem informações Relacionadas ao DNS Se eu utilizar A parte central E clicar em DNS Ele me abre Uma série de informações Relacionadas ao funcionamento Do DNS Aqui eu tenho Inclusive Algumas recomendações De melhores práticas Relacionadas ao DNS Trataremos algumas delas Durante a execução Deste capítulo Para parar O serviço de DNS Ou seja Para que o serviço Seja interrompido É possível Efetuá-lo Aqui Diretamente Pela área De servidores DNS Se eu clicar No parar Ele para O serviço de DNS E gera Uma informação Pelo Event Viver Para iniciar o serviço Novamente Clico No botão Iniciar Ele inicia O serviço E também Gera Uma nova informação De log Para atualizar Os eventos Relacionados A DNS Basta Clicar No atualizar Os eventos Cada vez que O DNS Para ou retorna Ele registra Uma quantidade De eventos Boa parte Dos problemas Relacionados A nomes De estação De trabalho São direcionados Ao DNS Deve-se analisar Com muito cuidado E muita cautela Toda a etapa De logs Relacionados A aplicação Prática Do DNS Dentro da estrutura De redes Vamos agora Expandir O servidor De DNS E conhecer Os nossos Servidores Válidos O meu servidor De DNS Válido É um nome Bem estranho Chama-se Win B49U 112L19F Este nome Foi dado Por mim Ou melhor Foi dado Pela própria Instalação Do INUS E mantido Como principal Dentro do meu Servidor DNS Nós temos Divisões Organizacionais É uma forma De organizar Os nomes Cada organização De nome É chamada De zona Em especial Nós temos Zonas de pesquisa Direta Zonas de pesquisa Inversa E os Encaminhadores Condicionais Os meus Encaminhadores Condicionais São bem Interessantes E utilizados Somente Em relações De confiança Entre florestas Externas Chegaremos Lá Em algum Momento Do curso Mas saibam Que esses Encaminhadores São utilizados Para comunicar Empresas Diferentes Ao mesmo Tempo Muito utilizados Para fusão De estruturas De empresas Distintas Por exemplo Empresa A Comprou Empresa B E precisam Interconectar As estruturas Será feito Em grande parte Pelos Encaminhadores Condicionais A zona De pesquisa Direta É uma zona Que mantém Toda a estrutura De resolução De nomes De nossa rede Esta é a zona Que temos Que ter mais Cuidado Para configuração E mais carinho Para manutenção Pois é ela Que trata Toda a resolução De nomes De nossa empresa Qualquer erro Aqui Pode causar Uma parada Sistêmica Ou grande Instabilidade Geral Em nossa rede O grande problema De se tratando De DNS É que você não pode Simplesmente Clicar Aplicar Estalar os dedos E dizer Já está funcionando O DNS Ele tem um tempo De propagação Isso significa Que após A aplicação De uma configuração A aplicação Não é automática Ele não segue Automaticamente Para todas As máquinas Para toda Estrutura Em tempo real Ele leva Um tempo Para propagar Enquanto é dentro Da nossa empresa Da nossa estrutura É possível Que seja forçado Isso Porém Fora da estrutura Isso não pode Ser forçado Isso significa Que uma mudança Errada de nome Pode gerar Uma instabilidade Que dura Por 72 horas Ou mais Dependendo Do servidor Que fará A atualização Em resumo Deve-se tomar Extremo cuidado Com a mudança De nomes De DNS Trataremos Cada um Desses itens Mais a fundo No decorrer Deste modo Trataremos Logo de início A primeira zona Chamada MSDCS.htbras.local É muito comum O acompanhamento Das siglas iniciais Com o nome Do domínio Essa zona De pesquisa direta Ela trata Informações Especificamente Direcionadas As controladoras De domínio Nesta zona É possível Encontrar Quais são Os servidores Que controlam O domínio Os nomes Relacionados Ao domínio E quais as portas E protocolos De autenticação Habilitados Para esse domínio Vamos entrar Mais a fundo Quando faço A expansão Aqui A expansão Perdão Da minha Pastinha DC Encontro Sites Default For Site Name Encontro A minha Aba De TCP Isso significa Que a comunicação Entre serviços E sites Da minha Empresa É feita Através de Kerberos E UDAP Esses Dois Protocolos Trafegam Pela porta No caso Do Kerberos 88 E no UDAP Da 389 Este servidor É o único Que atualmente Pode se Comunicar Entre as Redes De site Olha que interessante Então Aqui dentro Do DNS Você Você tem uma série De configurações Relacionadas Inclusive Sobre a Comunicação Entre sites Diferentes Da empresa Quando eu digo Site Eu não estou Me referindo A uma página De internet Mas uma Localidade física Imagine que você Tenha Um prédio Em Campinas Um prédio Em São Paulo E um prédio No Rio de Janeiro Cada prédio Tem o seu Controlador De domínio Dentro de uma Mesma estrutura Eu posso Ter a Comunicação Entre todos Eles De uma Forma Simultânea Isso significa Que quando um Sai do ar O outro Replica Os dados Para o servidor Mais próximo Toda essa Configuração Ela recebe O registro Também Através Do DNS Por exemplo Quando eu venho Aqui em Domínios E faço A expansão Dos domínios Ele indica Qual o protocolo Qual o serviço Ligado A esse protocolo Qual porta Esse serviço Utiliza E qual servidor Pode fazer uso Desse serviço Olha que interessante Tudo isso Registrado Através Do DNS O catálogo Global Por exemplo Nós temos aqui Também a mesma Informação De tráfego Através De UDAP Através De uma Porta De serviço Pela 3268 Então tenho Algumas Configurações Adicionais Caso eu Precise Adicionar Um serviço Diferente A essa Porta Bom Você pode Clicar Com o botão Direito E escolher Uma nova Entrada Um novo Registro Clicarei Aqui por exemplo Outros Registros Novos Quando escolho Outros Registros Novos Posso Buscar Qual Tipo De entrada Será Utilizada Para esta Situação No meu Caso Vamos pegar Aqui uma Entrada Relacionada A serviço Essa Entrada Relacionada A serviço Ela está Fundamentada Numa Norma Chamada RFC De número 2052 Vamos Criar Um registro E o meu Serviço Por exemplo Pode ser Um serviço De FTP Esse serviço De FTP Responde Através Do protocolo TCP Na porta 21 Recebe Uma prioridade Por exemplo Vamos colocar Uma prioridade 100 Com Importância 1 O host Que oferece Esse serviço Pode ser Acrescentado Nesta Linha E eu posso Ainda permitir Que qualquer Usuário Autenticado Atualize Seus registros Ou seja Cada usuário Autenticado Conheça Esta Modificação No meu Caso Vamos apenas Clicar No cancelar Foi apenas Um exemplo De uma entrada Lembre-se Que como eu disse Antes O DNS Ele é Complexo E não deve ser Simplesmente Mexido A ESMA Dudu Eu gostaria De fazer Alguns Testes Do DNS Bom Aí vai Uma dica De ouro Faça O snapshot Em todas As suas VMs Ou seja Se você tem Windows instalado Em máquinas Virtuais Crie Pontos De checagem Porque se houver Um problema Muito complexo Será necessário Desfazer O laboratório No mundo real No ambiente real Você não cria Entradas A ESMA Você precisa Saber bem O que está Fazendo Ou sua Estrutura Para De funcionar Vamos atuar Diretamente A minha Zona Principal Que é HTbras Ponto Local A minha Zona Principal Tem uma Série De máquinas Estes Aqui são Os nomes Dos meus Rostos Minhas Máquinas E também Seus Respectivos Endereços IP Esse nome Está bem Complexo Meio Difícil De decorar Então nós Podemos Criar Algumas Entradas Que apontem De uma Forma Mais Simples Para Esse Servidor Eu explico Melhor Vamos abrir Aqui o Pronto De comando E vamos Descobrir Que máquina Eu estou Então Hostname Eu estou Na máquina Win B49U 112L19F Vamos marcar Esta Parte E agora Daria um Ping Nesta Máquina Que é um Teste De conectividade Ponto HTbras Ponto Local Respondeu IPV6 Vamos Só colocar Um parâmetro Menos 4 Para que ele Responde IPV4 Perfeito Então O endereço É 192 168 159 200 Notem que O nome É complexo Então O meu Usuário Teria que saber O nome Disso Daqui Inteiro Ou O meu Programador Ou até Mesmo Administrador De redes Passa a não Se tornar Prático Eduardo Por que Você deixou Dessa forma Então Exatamente Para fazermos Uma Uma Brincadeira Que é Criação De um Alias Um Apelido Então Imaginem Que eu Tenho Esse Servidor E que Esse Servidor Logo Logo Será Um Servidor De Webmail Por exemplo Então Eu gostaria De dar A ele Um Apelido Muito Bem Posso Clicar Com o Botão Direito Aqui Onde Está A minha Zona Então Isso é htbrass.focal Clicarei Com o Botão Direito E Logo Na Parte Superior Eu Tenho Um Alias O Alias É um Apelido Então Posso Jogar Um Apelido Inicial Como Webmail .htbrass.local E Esse Webmail .htbrass.local Será Direcionado Exatamente Para A minha Máquina Win Traço B49U 112 L19F .htbrass.local E E Faremos Apontamento Para Ele Então Toda vez Que Eu Efetuar Um Ping Webmail .htbrass.local Ele Procura Esta Máquina É um Apelido Ele Remete Exatamente A Aquela Informação Ou Como Alguns Gostam De Chamar É um Bind Vamos Marcar A Opção Permitir Que Qualquer Usuário Autenticado Atualize Todos Os Registros De DNS Com O Mesmo Nome Isso Se Aplica Apenas A Registro De DNS Para O Novo Nome Vamos Dar Ok Entrada Criada Com Sucesso Vamos Tentar Agora Utilizar O Ping Webmail .htbrass.local Olha que Interessante Ele faz O disparo Agora Exatamente Para 192 168 159 200 Bacana Ele faz Exatamente O disparo Conforme A necessidade Se Amanhã Ou Depois Houver A necessidade De Trocar O Servidor Você Pode Vir Aqui Na Entrada De DNS E Alterar O Nome Do Servidor Vamos Mudar Aqui Vamos Pegar Um Outro Servidor Qualquer Vamos Pegar Aqui HT Brass.local E Eu Tenho Uma Lista De Servidores Vamos Pegar Aqui Esse Final De 2N Vamos Pegar Aqui Não Se Está Funcionando Vamos Fazer Um Teste Conectado Depois Então Vamos Agora Dar O Mesmo Ping Apontou Para O Final Ué Eduardo Tem Coisa Errada Ele Apontou Para O Mesmo Final 200 E Eu Alterei O DNS Vou Tentar De Novo Tem Coisa Errada Ele Não Deveria Ter Alterado Para O Final 201 Então Como Ele Pegou Esse Primeiro Dado Ele Fica Armazenado Em Formato De Cache Então Faria O Seguinte IP Config Barra Flush DNS Para Que Ele Limpe O Cache De DNS E Depois IP Config Barra Register DNS Para Que Ele Atualize O DNS Ah Detalhe Importante Que Eu Havia Me Esquecido Eu Não Consigo Usar O Register DNS Sem Fazer Isso No Prompting Modo De Administrador São Detalhes Que As Vezes Me Passa Despercebido Então IP Config Barra Register DNS Pronto Então Ele Faz Toda A Parte De Limpeza DNS E Atualização De Registros Perfeito Vamos Agora Efetuar O Ping Webmail Ponto HT Brass Ponto Local Agora Sim Ele Atualizou E agora Aponta Para o 201 Ok Então O ponto Importante Que você Deve Se Lembrar Primeira Coisa O DNS Ele Permite Que eu Mude A Estrutura De Apontamentos Sem Necessariamente Ter Que Mexer Nenhum Código Então Se o seu Programador Amarrar Por exemplo Um Chat Ou um Serviço De Abertura De Chamados Por IP E houver A troca Do servidor Ele Precisará Encontrar Dentro Do código Cada Linha E Alterar Uma Uma Se ele Alterar Apenas O nome Ele Não Coloca O IP Mas Coloca O nome Desse Servidor A Alteração Pode Ser Feita Diretamente No DNS Esse É o Primeiro Ponto O Segundo Ponto Vocês Viram Que Não É Automático O DNS Leva Um Tempo Para Se Propagar Ou Seja Eu Preciso Limpar O Cache De DNS Aquela Sujeira De DNS Local E Pedir Para Que Ele Atualize Os Registros Do Servidor Poxa Eduardo Mas Você É o Servidor De DNS Sim Isso Não É Automático Nem No Próprio Servidor E Vocês Viram Isso No Exemplo Da Tela Bem Retomando Vamos Tratar Outras Entradas De DNS Quando Eu Clico Botão Direito Propriedades Nós Temos Aqui A Propriedade Do Nome Que Eu Havia Criado Muito Bem Este Nome Que Envolve O Nome Do Servidor E O Nome Do Domínio Recebe A Nomenclatura Técnica De FQDN Ou Full Qualify Domain Name É um nome Totalmente Qualificado É importante Que você Saiba lidar Com esta Questão Em especial Muita Da documentação Técnica Ou melhor Muito Da documentação Técnica Faz Referência A esse nome Como FQDN Então Toda Vez Que você Encontrar A palavra FQDN Seja numa Prova Oficial Num Concurso Público Em especial Ele está Tratando Com você Na verdade O nome Do servidor E do Domínio Totalmente Qualificado Ok Muito Bem Vamos Criar Mais Uma Entrada Botão Direito No HTBras .local Eu posso Criar Um Novo Host A O Que Seria Um Novo Host A Eu Posso Apontar Um Nome Para Um Endereço IP Qualquer Da Minha Rede Então Vamos Colocar Aqui Por Exemplo Papagaio Ele apontará Para Um 7 2 16 40 10 Tudo Bem Eu gostaria Que ele Criasse Um Registro De Ponteiro Associado Também Chamado De IPTR E Eu Quero Permitir Que Qualquer Usuário Autenticado Atualize Os Registros De DNS Vou Dar Um Adicionar Host Opa Foi Criado Corretamente Vamos Lá O Papagaio Está Criado Aqui Ok Poxa Eduardo Mas a sua rede Não tem Um 7 2 16 40 10 Pois é Faz de Conta Que eu Tenho Ali Um Gateway E Nesse Gateway Trabalha Com Subredes E VLANs Eu Poderia Tranquilamente Apontar Para Um Outro Range De IP Que Está Fora Deste Bloco O DNS Aceitaria Sem Problema Algum Ok Aqui A entrada Está Sendo Criada Diretamente No DNS Quando É Que Em momentos Específicos Por Exemplo Eu Tenho Uma Máquina Linux Que Ela Não Autentica Na Rede Não Gera Entrada Por Autenticação E Eu Preciso Apontar O Nome Da Máquina Para Esta Estação Linux Então É Uma Das Formas De Se Fazer Poxa Eduardo Não É Mais Fácil De Outra Maneira Sim Depende Do Que Você Precisa É Necessário A Criação De Encaminhador Condicional Enfim Tem N Situações Eduardo Mas Essa Máquina Linux Tem Apache Bom Você Do Web Então Você Teria Que Criar Uma Outra Zona E Apontar Diretamente Para Ela Então Depende Muito Da Configuração O Meu Exemplo Foi Mais Didático Em Relação A Criação Da Entrada De Host A Lembre Se Que Entrada De Host A Coloca Um Endereçamento IPV4 Se Eu Clicar Com Botão Direito E Vier Em Novo Host AAA Poderia Ser Por Exemplo Um Endereçamento TCP IPV6 Ou IPV6 Então Você Ainda Tem Essa Mudança De Dados Relacionada A Entrada De Host A E AA IPV4 AAA IPV6 Para Nosso Próximo Exemplo Vamos Clicar Na Zona Com Botão Direito E Vamos Para Outros Novos Registros Ou Outros Registros Novos Então Um dos Caras Que eu Gosto De Comentar Durante Os Treinamentos Vamos Descer Aqui Vamos Lá Vamos Lá Serviço Nós Já Falamos Cadê Aqui MX O MX Ele É Utilizado Para Apontamento De Um Servidor Exchange No Servidor De E-mail Então Se Você Tem Por Exemplo Um Servidor De E-mail Que Está No Wall Host No Terra E Que Siga A Padrões Do Exchange Você Pode Apontar Esse Registro Para Fora Então Vamos Clicar Aqui No Criar Registro E Eu Posso Colocar Aqui O Nome Do Host Dominio Filho Então Por Exemplo Webmail X Então Webmail X Então Nós Vamos Colocar Aqui Por Exemplo O Nome Do Domínio Totalmente Qualificado A Prioridade Do E-mail E Por Onde Que Ele Aponta Eu Não Tenho Exchange Aqui Para Fazermos Um Test Mas Eu Poderia Apontá-lo Para Fora Poderia Colocar Aqui Um IP Depois Relacionado Enfim Dá Para Apontar Externamente Eu Tenho Um Ser Ser Internamente Dá Para Apontar Também Aí É Mais Simples É Mais Fácil Eu Posso Clicar Aqui No Procurar E Localizá-lo Dentro 201 Será O Servidor Exchange Tá Então Vou Dar OK Ele Acabou De Criar A Minha Entrada MX Todas As Vezes Que Você Ler Uma Entrada MX Significa Que É Um Servidor Exchange Tá Um Servidor De Mensageria De E-mail Isso É Importante Dentro Da Estrutura Bom Vamos Voltar Ao Pronto Comando E Agora Vamos Limpar A Nossa Tela E Mexer Com Uma Ferramenta De Linha De Comando Que Fará A Leitura De Servidores DNS No Nosso Caso Eu Faria Leitura Interna Mas Eu Poderia Depois Mostrar A Vocês Como É Feita Essa Leitura De Um Servidor Externo Tá Como Por Exemplo Me Conectar Ao Google A Local Web A Qualquer Outro Provedor E Que Me Forneça Os Dados Necessários Preste Atenção No Seguinte DNS Lookup É Uma Ferramenta Já Antiga Tá E Muito Utilizada Para Servidores Para Manutenção Dos Servidores DNS Aqui Eu Tenho A Conectividade Zero Nula Ou Limitada Nós Vamos Fazer O Seguinte Quando Eu Preciso Me Conectar A Um Servidor De DNS Eu Preciso Conhecer O IP Dele No Meu Caso É O 200 Tá Então Eu Coloco Server E O Número Do IP 192 168 159 200 Pressionou Enter E ele Se conecta Ao IP Que Nesse Caso É O meu DNS Então Olha Só Que Legal Ele Mostrou Aqui Olha Eu Pedi A Requisição Em Servidor Ele Básico Dois Segundos Pronto Fez A Conexão Perfeita A Partir Da Conexão Feita Eu Consigo Emitir Comandos De Leitura Como Queres Ok Por Exemplo Eu Posso Validar DNS Eu Posso Validar MX Eu Posso Validar Uma Série De Set 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 Informar Que De Query Ou Seja Uma Pesquisa Igual A MX Quais São Meus Servidores De MX Quando Eu Pressiono Enter Ele Faz A Leitura E Mostra Para Minha Tela Eduardo Não Mostrou Nada Então Eu Preciso Digitar Qual Zona Ele Faz Essa Validação Por Exemplo htbras.local htbras.local Ele Fez A Validação Olha Servidor Primário Hostmaster htbras.local Trouxe Uma Série De Informativos E Retornou Algumas Informações Se Eu Fizer Set Q Igual A NS E Press Enter Novamente htbras.local Ele Responsável Pela Zona htbras.local Bem Simples Bem Interessante Depois Eu Farei Esse Teste No Domino Externo Eu Vou Até O Google Para Brincarmos Um Pouco E Vocês Acompanharem Como Isso Funciona Fora Do Mundo Virtual Fora Do Meu Laboratório Trocando Bem Em Miúdos O NS Lookup Ele É Usado Para Validação De Endereços DNS De Zonas DNS Ok Você Pode Se Conectar Em Qualquer Servidor Através Dele E Cada Entrada Relacionada Ao DNS Pode Ser Consultada Por Exemplo 7Q Igual A CNM HT Brass Ponto Local Notem 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 Informações Menos Precisas Não São Direcionadas Não São Apresentadas Quando Ele Não Consegue Efetuar Leitura Ele Apresenta Uma Certa Problemática Alguns Erros Eu Farei Um Teste Agora Na Minha Zona Externa Ok Ou seja Vamos Brincar Um Pouquinho Na Minha Máquina Direcionada Internet Só Para Que Vocês Vejam O Resultado Muito Bem Estou Agora Na Minha Era De Trabalho Fora Da Minha Máquina Virtual Vamos Abrir Aqui Pronto De Comando NS Lockup Já Bateu Direto No Google Tem O Meu File Aqui Desativá-la Então Vamos Lá 7Q Igual MX E Vamos Colocar Aqui www.uol.com.br Por exemplo Tá Opa Se eu digitar certo Vai né Eduardo Primeiro 7Q Igual MX Enter Depois É uol.com.br Desculpa Gaf Viu Gente Eu Fazer mil Coisas Ao mesmo Tempo Dá Nisso Então Olha Só O que Foi Que Ele Trouxe Aqui Ele Foi Até Uol E Disse Olha O Meu Servidor Exchange Lá No Uol Preferencial É o MX .uol.com.br Legal Então Vamos Fazer Uma Brincadeira Aqui 7Q Igual A NS Uol.com.br Então Aqui Ele Já Me Informou Quais São Os Servidores Dns 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 Uol Vamos Abrir Uma Outra Janela E Nessa Outra Janela Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Marcar Aqui Servidor Do Uol E Vamos Dar Um Ping Em Outra Janela Nesse Servidor Então Notem Que Ele Me Reporta Esse IP Aqui Tá Então Esse É O IP De Um Dos Servidores Dns Do Uol Vamos Acessar Esse Servidor Pronto Estou Dentro Do Servidor Ok 7 Q Igual A NS Então Uol .com .br Notem Como As Entradas Mudaram Um Pouco Agora Ele Mostra O Name Server E O Nome Completo Então O Nome Dos Servidores Que Não Era Mostrado Pelo Google Não Era Conhecido Pelo Google Agora É Mostrado Com Os Endereçamentos IP Então Não Necessariamente Eu Preciso Utilizar O Ping Para Descobrir Quais São Os Endereços IP Basta Me Conectar Diretamente Então Imagine Que Você Tem Apenas O Conhecimento De Um Nome De Servidor DNS E Um Provedor Qualquer E Você Gostaria De Saber Se Existem Mais Você Pode Vir E Fazer Essa Validação Por Aqui Entenderam Como Funciona O DNS Ele Fica Disponível Para Consulta De Administradores De Rede Servidores Em Geral Pela Internet Completa Quando Eu Me Conectei Ao Google E O Google Não Sabia Qual Era O Endereço Da UOL Ele Efetuou Uma Requisição E Nessa Requisição Eu Consegui O Acesso É Um Formato Bem Simples De Pesquisa Cada Entrada De DNS Pode Ser Consultada E Eu Recomendo Que Vocês Pratiquem Bem Isso Bom Pessoal A Princípio Essa Parte Do Treinamento Ela Se Encerra Deixa Eu Abri Aqui Minhas Maquininhas Virtuais Estou Usando Vemur Aqui Ok E Eu Gostaria Só De Nós Trataremos As Propriedades Do Servidor Até Lá Eu Gostaria Que Vocês Praticassem Um Pouco Mais O Que Foi Visto No Primeiro Vídeo Na Questão Do IS E A Questão Da Criação Do Alias A Questão Do Atribuição De Endereçamento IP Da Criação Dos MX Enfim Toda Essa Parte Eu Gostaria Que Vocês Praticassem Um Pouquinho Para Melhorar A Utilização De Questões Relacionadas Ao DNS No Próximo Vídeo Nós Trataremos Mais A Fundo As Propriedades Do Servidor E Então Partiremos Para Um Outro Tópico Ok Pessoal Por Hoje é Só Forte Abraço A Todos Sucesso Que Bom Que Você Assistiu O Vídeo Até O Final Espero Sinceramente Que O Vídeo Possa Ter Trazido Informações Úteis Que Você Possa Aplicar No Seu Dia A Dia E Lembro Sempre Que Aqui No Nosso Canal No Youtube Tem No Momento Em que Eu Gravo Esse Vídeo Já São Mais De 700 Video Aulas Sobre Assuntos Diversos Listados Na Tela De Vocês Eu Sempre Estou Criando Novas Séries Novos Conteúdos E Toda Sem Exceção Eu Publico De 5 A 7 Novos Vídeos É Quase Um Vídeo Novo Por Dia Então Não Esqueçam De Se Inscrever Aqui No Canal Tem O Botão Inscrever Se Em Vermelho Se Inscrever Não Paga Nada E Sempre Que Que São Realmente Qualificados É Uma Área Instalação Planejamento Administração Segurança De Servidores Com Windows Server É Uma Área Onde Sempre Tem Mais Vagas De Emprego Mais Oportunidades Do Que Profissionais Qualificados Então Mesmo Que Você Seja Completamente Iniciante Mesmo Que Você Nunca Tenha Estudado Windows Server Você Quer Aprender Da Maneira Certa Desde O Começo Aprender A Teoria Necessária Depois Instalar Configurar Administrar Tudo Passo A Passo Eu Recomendo Este Livro Aqui De Minha Autoria Em Parceria Com O Colega Eduardo Popovici Que É Considerada A Bíblia Do Windows Server Ele Utilizamos Nosso Contato Por E-mail Por Whatsapp Para Você Tirar Dúvida E Neste Endereço Aqui Você Tem Todas As Informações Sobre O Livro E Além De Tudo Uma Promoção Especial Com Ótimo Desconto E Ótimas Opções De Pagamento Parcelamento Tá Bom Se Quer Aprender Quer Dominar Windows Server Este É O Ponto De Partida Para Você E Não Se Esqueça Se Sugestões Críticas Elogios Por Gentileza Usem O Campo Comentário Que Tem Abaixo Do Vídeo E Me Ajude Na Divulgação Desse Conteúdo Compartilhando Os Links Indicando Por E-mail Por Whatsapp Por Face Por Instagram Para Os Amigos Conhecidos Que Todo Dia Tem Vídeo Novo Aqui No Canal Excelente Estudo A Todos